ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Justiça determina a transferência de Mike Paredes, assassino confesso do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, para uma cela segura. Familiares de Mike atacam a atuação de advogado. Então o advogado não passou para os familiares, momento algum, que o Mike estava sendo transferido. Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, recebe título de cidadão do Amazonas. E isso é algo muito importante para tantas e tantas matérias que são analisadas, que são deliberadas a favor ou contra a Zona Franca de Manaus. Dois homens são mortos e suspeitos de realizarem o crime, gravam um vídeo comemorando a execução. E autoridades discutem a criação de um parque ambiental para garantir a preservação do saúim de coleira, um dos símbolos de Manaus. Eu sou o Gabriela Moreno e o Jornal em Tempo de hoje começa agora. Olá, boa noite. O lutador de MMA que assumiu ter matado o engenheiro Flávio Rodrigues foi transferido para uma cela segura no centro de detenção provisória. A ordem para a transferência partiu da juíza Ana Paula Braga e não agradou a familiares de Mike Paredes. Uma parente, que não quis se identificar, disse que o advogado de defesa, Josemar Bessor, não informou a família sobre a transferência e que ele impede o contato da família com o lutador. Antes, de manhã, passou na mídia a transferência do Mike, então o advogado não passou para os familiares momento algum que o Mike estava sendo transferido. Ela disse ainda que desconhece quem está pagando os honorários do advogado. Não sabemos, não sabemos quem está pagando esse advogado, porque a família não tem condição nenhuma de pagar um advogado. A transferência de Mike foi acatada pela juíza do caso, Ana Paula Braga, em consenso com o Ministério Público do Estado. A juíza também despachou novas decisões sobre o processo. Ela negou as solicitações de revogação de prisão temporária dos suspeitos, Alejandro Valeico, José Edivandro e Vitório Delgado. E aceitou o pedido do ex-sargento da Polícia Militar, Eliseu da Paz, que poderá realizar a prova da UAB no próximo domingo, sob escolta. O cozinheiro Vicente Delgado, um dos suspeitos, saiu da cela nesta tarde para realizar exames em um consultório particular. Segundo a defesa, Vitório está com câncer de próstata. A mãe de Alejandro Valeico, Elizabeth Valeico, não compareceu à delegacia para prestar depoimento, como anunciou o advogado dela, Diego Gonçalves. Os advogados de defesa da família preferem que ela dê depoimento depois que seja liberado o acesso à fala de uma testemunha que foi ouvida no Ministério Público Estadual na segunda-feira. A CEAP informou que Mike está no centro de triagem e amanhã vai ser encaminhado para o CDPM2. O ministro Luiz Fuxi recebeu o título de cidadão do Amazonas na Assembleia Legislativa. No início de seu discurso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fuxi, fez um breve comentário sobre o último voto dele contra a ampliação do subsídio à Zona Franca de Manaus, no qual não foi favorável o modelo. O ministro, em alguns meses à frente, se tornará o novo presidente do STF. E isso é algo muito importante para tantas e tantas matérias que são analisadas, que são deliberadas a favor ou contra a Zona Franca de Manaus. O governador Wilson Lima também participou da cerimônia. Disse que o título é um reconhecimento pelo trabalho realizado pelo ministro e o torna mais um defensor do Estado. São pessoas que estão muito conectadas com tudo que tem acontecido no Brasil e que, acima de tudo, tem compromisso com o cidadão, tem compromisso com o povo e tem vindo ao Estado do Amazonas para conhecer a nossa realidade e tem também saído em defesa do nosso modelo econômico e também dos interesses do povo dessa região. O homenageado do dia não quis conceder entrevista. Já está em vigor a reforma administrativa implantada pelo governador Wilson Lima. Samara Maciel tem mais informações. Exatamente. O governo do Estado publicou no Diário Oficial da última terça-feira as alterações promovidas pela reforma administrativa, medidas que já entraram em vigor. Essas alterações vão ser anulados cinco cargos de secretários extraordinários, cinco secretarias e vai acabar unindo alguns órgãos. Com essas mudanças, o governo vai poder economizar cerca de seis milhões de reais por ano. E outra novidade é o ex-deputado federal, Paulo Derney Avelino, que vai assumir uma secretaria especial em São Paulo. Volto com você. Deputado amazonense prega a maior participação de Hamilton Mourão no governo. Confira no nosso giro político. Em meio à crise do governo federal com o próprio partido dele, o PSL, o deputado federal Alberto Neto pregou uma maior participação do vice-presidente Hamilton Mourão na articulação do governo. Segundo o deputado amazonense, Mourão é um quadro preparado e não deveria ser uma rainha da Inglaterra do presidente Jair Bolsonaro. Já está nas mãos da juíza federal da quarta vara da Justiça Federal, Ana Paula Serizawa, o relatório final da Operação Vertex, quinta fase da Maus Caminhos. No documento, a Polícia Federal acusa o senador Omar Aziz dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A base da acusação é o depoimento da operadora financeira do Instituto Novos Caminhos, Priscila Marcolino. O senador rebate as acusações e questiona a operação na própria Justiça Federal. Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Manaus um projeto de lei do vereador Jair Oliveira, do PCdoB, determinando a instalação de lixeiras subterrâneas na capital. Tais lixeiras seriam, segundo o vereador, um instrumento para separar os resíduos sólidos e assim possibilitar a reciclagem de materiais. A seguir, um dos artistas mais adorados do Amazonas, Arlindo Júnior, anuncia que tem nódulos de câncer no cérebro. São 6 horas e 25 minutos. É no próximo bloco. A cabeça, os povos, a saúde, gente.